Vamos fazer por um papo, gente! Estou passando o papo! 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 Morte em cabeça no ar Te odiar e te acordar curiosa Te imaginar maneira que a vida tá sempre estipada Pra fazer tu pousar como te Tcha que te acordar e ansiedade A ti que não encontrar Vou voltar e ansiedade T'as pera a favor Vou voltar e ansiedade A ti que não encontrar Vou voltar e ansiedade T'as pera a favor Vou voltar e ansiedade A digno encontrar Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL